O Bar Opinião, palco lendário de centenas de shows em Porto Alegre, fez 37 anos. E para comemorar, fez uma série de lives especialíssimas. E o Music vai transmitir tudo direto para a sua casa. E a banda gaúcha de reggae, Chima Roots, também vai participar. Live do Chima Roots, dia 19 de março, ao meio-dia. Só aqui no Music Box Brasil, o palco da música brasileira. E a banda da música brasileira.